Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Fiesta voltou! Ai, gente do céu, eu voltei! Pra alegria de muitos e pro desespero de alguns, eu voltei, tô aqui, querida! Não entrei nesse vídeo sambando só de tapa-sexo, porque senão já viu, né? Já fico sete dias a mais de gancho de novo, porque isso aqui é um canal de família! É assim, fumaçada do céu! É um canal louco de família! Pra quem não entendeu nada que tava acontecendo, porque teve gente que mandou e-mail pra mim falando assim Fubá, o que aconteceu? Fubá, você foi sequestrado? Fubá, cadê seus vídeos? Fubá, faz cinco dias que eu não vejo vídeo seu! Fubá, não tô encontrando vídeo seu mais! Ou seja, se vocês tivessem me perseguindo no Instagram, vocês iam saber o que que tava acontecendo, gente! O porquê que eu sumi! Então é muito importante que vocês me persigam lá! Se você não tem Instagram, cria, fubá! Cês cria gato, cês cria galinha, cês cria cachorro, cês cria casos com a vizinha, Cria o Instagram também, que é facinho! Quem tá me perseguindo, sabia o que tava acontecendo, não tava mais por fora, que cabo de panela velha! Mas já que eu voltei, fubá, eu voltei aqui, vou falar pra vocês por que que eu sumi, pra quem ainda não tá entendendo! E digo mais, ainda vou dizer pra vocês quem que eu acho que é o culpado! Porque eu tenho a minha suspeita, ó, e eu sou capaz de falar nome, endereço, RG e apontar com o dedo ainda! Aguarde! Mas antes então de contar, fubá, nesse vídeo pelo menos eu quero uma chuva de like! Se vocês se vê dó, se vocês se vê piedade, que eu fiquei sete dias longe dos seis, que eu quase morri no coração! Dê like pra mim nesse vídeo, gente! Dê like, ó, eu vou ser bem sincero! Eu vou ficar louco de feliz, já tô feliz por causa da gente estar junto aqui, fubá! Dê um like que agora eu vou contar pra vocês! Bom, pra quem não tava entendendo o que que aconteceu, por que que eu tava longe, que eu não tava postando vídeo, o YouTube me bloqueou por sete dias! Durante sete dias eu não podia postar nenhum vídeo, não podia fazer live, não podia escrever na comunidade, ou seja, eu não tinha como avisar pra vocês o que tava acontecendo! Então eu avisei lá pro povo do Instagram, quem tava me perseguindo no Instagram tava por dentro da minha tristeza, porque eu passei, gente, foi sete dias assim, triste, triste, triste mesmo, no começo foi até pior! Ontem, por exemplo, que eu sabia que eu ia voltar, já tava melhor, mas aí no começo lá, que tristeza, gente do céu! Mas vamos voltar um pouco do tempo pra eu falar pra vocês o que que tá acontecendo aqui no canal, o que que tem acontecido! De uns dias pra cá, fubá, de umas duas semanas pra cá, começou a vir um tipo de mensagem de hater aqui no canal, e eu não tenho hater! Graças a Deus, fubá, só tem gente que gosta de mim nesse canal! Mas do nada, de umas duas ou três semanas pra cá, começou a aparecer umas mensagens estranhas, geralmente escrevendo assim que eu sou ignorante, que agora eu não gravo mais vídeo com meus amigos, falando que o canal subiu na minha cabeça, que eu nem dou bola mais com meus amigos, falando que eu abandonei meus amigos, teve um comentário que até tava escrito assim, ó, é, agora que você já tem uns 800 mil inscritos, você nem se importa mais com seus amigos, você nem grava mais com eles, agora eles não servem mais pra você, né? Eles que te ajudaram a crescer e hoje você não dá valor pra eles, mas aguarde que o mundo nos gira, o mundo capota! Gente, esse é um comentário que eu lembro, daí teve outro me chamando de ignorante também, gente, é comentário assim, geralmente dizendo o que eu tô desfazendo dos meus amigos agora, e eu já tava achando estranho, porque como eu falei, não tem comentário desse tipo aqui, mas o que que eu fiz? Eu fui bloqueando essas pessoas, quem tava escrevendo esse tipo de coisa, eu fui bloqueando e eu bloqueio mesmo, porque aqui não é casa da mãe Joana, né, querida? Se você quer escrever tudo o que você pensa, você compra um diário, Mas enfim, antes de continuar, Fubá, eu preciso deixar uma coisa bem clara pra vocês sobre meus amigos, quem chegou agora não sabe, mas quem chegou antes dos 100 mil inscritos, antigamente eu gravava vídeo com os meus amigos, não sempre, mas quase toda semana tinha pelo menos um vídeo junto com eles, nas bagunças que a gente fazia, nas festas que a gente ia, e eu quero que vocês entendam bem o negócio, gente, primeiro, nós estamos em pandemia, não teria a mínima condição agora de eu estar gravando com meus amigos, primeiro porque não tem festa e segundo porque eu não fico fazendo bagunça junto com eles, mas como entrou a pandemia, eu comecei a gravar só eu sozinho e o canal cresceu, e eu percebi que os vídeos que eu gravo sozinho, agradava mais ao YouTube e ao público do que os vídeos de bagunça com os meus amigos, mas eu preciso deixar um negócio bem claro pra vocês, Fubá, e eu quero que vocês entendam, principalmente vocês que cobram meus amigos aqui no vídeo, quando eu comecei esse canal, era só uma bagunça, era só uma brincadeira, eu gravava coisa e gravava qualquer coisa, tinha muita baixaria, aliás, né, hoje eu não faria boa parte do que eu fazia com eles, eu não colocaria aqui no canal, porque o YouTube não permite mais, mas quando eu comecei a gravar, o meu sonho era esse, eu ia gravar vídeo, ia mostrar eles no vídeo, e quando eu chegasse lá por 100 mil inscritos, que o canal já estivesse mais ou menos grande, eles iam fazer o canal deles, e ia começar a gravar vídeo também, porque eu sofri, Fubá, até chegar 100 mil inscritos, mas se eu já tivesse uma certa influência, eu podia ajudar eles, pra todo mundo crescer, o meu sonho, Fubá, era que hoje, eu e todos os meus amigos, cada um tivesse seu canal, cada um tivesse seu conteúdo, e se um dia a gente desejasse viajar, gravando vídeo em algum lugar, ia todo mundo produzindo, todo mundo gravando, todo mundo trabalhando junto, o meu sonho era que todos os meus amigos trabalhassem igual eu, pra gente acompanhar e ter o mesmo estilo de vida, mas a realidade é que a gente não pode sonhar o sonho pros outros, porque quando eu cheguei a 100 mil inscritos, e até antes, eu insisti pra todos os meus amigos gravar vídeo, eu insisti pra todos eles produzirem conteúdo, eu insisti pra todos eles terem canal, falei um monte de vezes, Fubá, foram várias vezes que eu insisti com os meus amigos, abre canal que eu te ajudo, abra canal, mas eles não se interessaram, Fubá, então hoje, se vocês não veem os meus amigos em vídeo, não é porque eu não quero que eles apareçam, é porque eles não querem produzir pra vocês, eles não sentem vontade de produzir vídeo, eles não sentem vontade de ser youtuber, não é porque eu não quero e meu canal não é o único, eles têm que produzir o conteúdo deles, porque antes era uma brincadeira, hoje o meu canal é uma empresa, é daqui que eu tiro meu dinheiro, é daqui que eu sobrevivo, e vocês sabem que tudo que envolve dinheiro, tudo que mistura com dinheiro, dá briga, e quem é da antiga sabe que eu já também tive problema com um ex-amigo, por causa de direito de imagem, e eu não quero passar por isso mais, Fubá, então que fique bem claro, todos os meus amigos têm condição de ter uma rede social, pode ser aqui no YouTube, ou pode ser no Instagram, todos eles têm condição de produzir conteúdo pra vocês, se vocês não vêem eles em vídeo, é porque eles não querem produzir, e eu não tenho nada a ver com isso, mas vamos dar continuidade ao assunto aqui. Enfim, Fubá, já tava estranho isso, daí o que que aconteceu? Eu postei o vídeo do clareamento de axila, que na verdade era clareamento de axila, clareamento de rego, clareamento de sovaco, clareamento de virilha, e na capa eu pus uma virilha, Fubá, numa bolinha qualquer um axila assim, e denunciaram a capa do vídeo, porque diz que infringia as regras do YouTube, que tava pornográfico, ou tinha nudez, ou tinha sem-vergonhice, enfim, de repente, Fubá, eu posso ter exagerado ali, na verdade não foi por intenção, que teve gente que escreveu pra mim, que no bater o olho, via outra coisa, então eu até me desculpo por vocês, vocês sabem que eu tenho muito carinho, muito respeito por vocês, jamais eu vou fazer coisa de sem-vergonhice aqui, jamais eu vou fazer coisa que desrespeite vocês, nem na capa, nem em nada, eu tenho muito carinho, muito respeito por vocês, porque é através de vocês, que hoje eu tô aqui no YouTube, e sou YouTuber, então eu devo esse respeito por vocês, antes de eu entrar dentro da casa de cada um dos seis, eu tenho que me comportar, eu não posso simplesmente pinchar qualquer vídeo por vocês, muito menos na capa, mas alguém denunciou essa capa, Fubá, e o YouTube entendeu que se tratava de um conteúdo impróprio, e me deu sete dias sem postar nada, eu recorri no YouTube e tudo, mas não adiantou, Fubá, eu não recebi nenhuma resposta, aliás, tem tanto YouTuber, vai que eles nem viram meu e-mail, e o que ficou mais estranho ainda, Fubá, foi que depois que denunciaram o meu YouTube, que eu fiquei sem chão, no mesmo dia também houve um monte de denúncia no meu Facebook, mas veja só, não foi na minha página do Facebook, que tudo vocês conhecem, foi no meu Facebook pessoal, que eu tenho uma página pra tudo vocês, que eu posto meme, que às vezes eu escrevo as coisas lá, e posto avisando que eu postei vídeo aqui no YouTube, e tem o meu Facebook pessoal, que lá eu converso com a minha família, com os meus amigos mais chegados, eu quase não mexo, mas é um Facebook pessoal que eu tenho lá, e foi denunciado esse Facebook, Fubá, não foi a página, quer dizer, não é tudo vocês que sabem que eu tenho um Facebook pessoal, então eu pensei assim, tá estranho, primeiro começa um monte de comentário, falando que eu tô desfazendo os meus amigos, que eu não quero mais gravar com eles, depois vem uma denúncia, aqui no meu YouTube, e em seguida tem uma série de denúncias lá, no meu Facebook pessoal, Fubá, não foi uma denúncia lá, foi um monte, lá tanto faz, se eu perder o Facebook, eu não me importo, mas aqui no YouTube é o meu trabalho, Fubá, aqui é o que eu tô com vocês todo dia, então eu pensei, pra alguém me denunciar, também no meu Facebook pessoal, é uma pessoa que me conhece, é uma pessoa que de repente pode morar aqui na minha cidade, é uma pessoa de repente que até anda comigo, eu não sei, que tudo que envolve dinheiro, Fubá, tem sujeira pro meio, tem inveja, ou eu não sei, gente, o que eu digo pra vocês é que, se quem denunciou, tá assistindo esse vídeo agora, não tem inveja de mim, abre um canal, faz vídeo, posta vídeo no Facebook, posta vídeo no Instagram, tá aí, tá de graça pra todo mundo, se eu tô aqui onde que eu tô hoje, é porque eu batalhei, foi cinco anos de batalha, até o canal crescer, e hoje em dia que eu já cresci, graças a Deus e aos inscritos, eu acordo cinco e meia da manhã todo dia, e às vezes vou deitar tarde, então não é uma coisa que tá aqui jogada na minha mão, é uma coisa que eu batalhei, e continuo batalhando hoje, então você que denunciou meu canal, veja que você não depende de mim, basta você fazer um canal também, e conquistar o seu público, então gente, voltando aqui com vocês a conversa, eu acho que foi uma pessoa que me conhece, e uma pessoa muito próxima de mim, que me denunciou, que tentou me derrubar, mas não derruba né fubá, graças a Deus eu tenho vocês aqui, graças a Deus vocês passaram essa semana, compartilhando vídeo pra tudo quanto é canto, assistiram um monte de vídeo, e pro desespero de quem me denunciou, o canal cresceu mais ainda, não disse que a Malice que vem pra bem, então foi isso que aconteceu fubá, o canal cresceu mais ainda essa semana, então pra nós comemorar essa volta minha aqui fubá, nesse sábado agora, vai ter a nossa live de 800 mil inscritos, quase 900 já querido, tá bom pra você? Nós vamos fazer a live sim fubá, não pude fazer semana passada, mas eu vou fazer essa semana, gente vocês estão disparando de jeito, que vocês estão trazendo aqui pro canal, continue assim ó, eu tô louco de feliz, vocês trouxeram um monte de inscritos, foi a semana que o canal mais cresceu, na história desse canal, foi nessa que eu fiquei bloqueado, quer dizer, quem tentou me derrubar, acabou me ajudando né, um beijo, muito obrigado querido, a sua inveja foi o meu sucesso, e outra, eu não fiquei a semana inteira coçando fubá, eu não fiquei a semana inteira, suspirando, gemendo e chorando, eu continuei produzindo, no começo foi difícil, porque eu tava triste, gente é muito difícil, fazer vocês dar risada, quando eu tô triste, mas eu tentei fubá, então eu passei a semana inteira, gravando, editando, produzindo, guardando os vídeos, e nessa próxima semana, nós vamos ter uma semana, com dois vídeos por dia, o horário ainda eu vou avisar vocês, vai ser dois vídeos por dia fubá, os vídeos que normalmente ia ter, e mais os vídeos que ficou pra trás, que eu não pude postar, e os seis vão arrasar, gente do céu, vocês vão trazer mais gente pro canal, vocês vão fazer pular pra cima, vocês vão compartilhar, vocês vão fazer o povo se inscrever, e se Deus quiser, em pouco tempo, nós estamos aqui fazendo a live, de um milhão de inscritos, que graças a Deus, eu tenho um público fiel, um público que eu amo, um público que me ajudou muito, e cuidou do meu canal, da minha ausência, e isso não é pra qualquer um fubá, isso é uma coisa, um carinho nosso, que nós temos com o outro aqui, muito obrigado, de coração, um beijo no coração dos seis, Deus abençoe cada um dos seis, que ajudou a cuidar do canal, enquanto eu não tava aqui, e isso me alegrou muito, muito, muito fubá, ai que gostoso, mulher do céu, eu fico louco de feliz, olha o seu, eu não posso, chega a brilhar meu olho, mas não vou chorar, não vou dar o gostinho, pra quem quis me deixar triste, gente, é isso então que aconteceu, pra não acontecer mais, o que eu tenho que fazer, tem que me cuidar, e é isso, acho que eu falei tudo, né gente, eu não esqueci nada, muito obrigado mesmo, pro carinho do seis, gente, aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, arrasa e dê uma olhada lá, vou esperar todos vocês na live, vocês podem ter certeza, que eu vou fazer uma live louco de feliz, semana que vem, nós vamos arrasar, dois vídeos por dia, não tem quem possa com nós, e sorria sempre, fubá do céu, veja que às vezes, uma coisa que dá errado na sua vida, é pra ajudar, melhorar uma ou outra coisa ali, quer dizer, que o meu problema serviu de exemplo pra vocês, a semana que eu fiquei, sem poder postar vídeo, foi a semana que o canal mais cresceu, na história do canal, então fubá, amales que vem pra bem, e Deus escreve certo, em linhas torta, tchau gente, um beijo, até amanhã, aí não vejo a hora de chegar amanhã, não quero nem despedir do centro, tão gostoso que tá aqui, e… E aí E aí E aí